Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal e me seguindo no meu Instagram que é arrobaizalananderline Meninas, o vídeo de hoje é muito diferente, eu nunca trouxe um vídeo assim aqui pro canal Então eu espero muito que vocês gostem, tá certo? Então já deixa aí o dedinho no like Vem, curte o vídeo e vem comigo Então minha gente, o vídeo de hoje é experimentando os looks da Shein, tá certo? Meus amores, eu recebi algumas roupinhas aqui da Shein, tô muito feliz que agora eu sou patrocinada Agora eu sou patrocinada, patrocinada, vocês tem noção que é ser patrocinada Brincadeira minha gente E eles enviaram alguns looks aqui, sim, foi eu que escolhi, tá certo? Todos os códigos de cada roupa aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá aqui na descrição Gente, lembrando, vou deixar aqui, tá tendo cupom de desconto, então tá tudo na descrição Link do site, tá certo? Se vocês gostarem de alguma peça aqui, gente, lá no site, tem do P.O.P.P., tem acessório Tudo, tudo, tudo vocês encontram lá, tá certo? E agora gente, eu vou mostrar cada um com detalhe depois Em mim, tá certo? Espero muito que vocês gostem do vídeo E é isso, vem comigo Gente, então, trouxe aqui, tá certo, os looks Vou mostrar com detalhes pra vocês E depois eu coloco tudo no meu corpo, vocês vão ver como é que fica Quero saber opiniões, quero saber se eu acertei nas escolhas Lembrando, todo o código de cada peça vai estar na descrição, tá certo? Gente, tô muito feliz Várias roupinhas da Shein E eu tô muito feliz que eu fui, né? Patrocinada E vai vir muitos vídeos assim, tá certo? Muitas novidades por aí Agora vamos pro vídeo Gente, então, prende aqui o cabelo, tá bom? Porque o calor, minha gente Do meu nordeste Tenho que contar uma coisa pra vocês, viu? É complicado Começar por essa blusinha aqui Então, minha gente Vamos lá começar, tá certo? Vou mostrar todos os detalhes Lembrando, cada código de cada peça que eu escolhi aqui vai estar na descrição O link do site também Gente, então, minha primeira escolha Minha primeira escolha Eu já peguei pensando, na verdade, no Natal Mas aí quando chegou, não sei Porque tem outra mais bonita ainda Né? Mas olha Ela é uma blusinha, certo? Meio que cropped Aí aqui, ela é assim E tem essa Esse decotão aqui Que fica maravilhoso O tecido dela É como se fosse couro Sabe, minha gente? É um preto Gente, eu amei Minha numeração, meus amores Eu vou deixar tudo aqui na descrição Se no caso você for assim Do meu corpinho Se você for mais magra Se tiver sua numeração Lá, explica tudo Aí, minha gente Eu vou aqui colocar no corpo Pra vocês verem como é que fica Então Trouxe ela aqui no corpo Pra vocês verem Não tô de suquiã, tá? Vocês sabem que minhas peitinhas Meus são Pouquinho exageradas Mas não vim de suquiã Ela super Sabe? Não tá rochado Ó, o que eu mais Se apaixonei Foi por essa Esse decote aqui Maravilhoso Esse corte assim Que dá super Uma diferença As costas dela é assim Sabe, gente Lembrando, gente Ignora o calor De 100 graus Daqui do Nordeste, tá? Mas, gente Eu super amei Certo? Ainda cabia mais eu aqui Se vocês gostarem De quilos com suquiã Eu não gosto de suquiã Quem me conhece sabe, né? Não suquiã É muito raro saber o de suquiã Mas é isso, minha gente A primeira blusinha é essa Eu super amei De 0 a 10 eu dou 8 Porque eu amei E é isso Gente, então Meus amores O próximo É esse shortinho aqui Gente É esse shortinho aqui Pretinho básico Que não é básico Tá certo Gente, achei ele super lindo Coladinho do jeitinho que eu gosto Curto E pra completar Vocês sabem que eu gosto de roupa assim, né? Vem esse Essa lateral dela aqui Ela é de renda Sabe? E assim Essa transparência Eu achei muito lindo Infelizmente Eu ainda não tenho Uma calcinha bem fininha Pra esconder, né? Não ficar amostra Mas eu vou colocar No corpo assim mesmo Só pra vocês verem Mas eu vou comprar Aqui pra usar Gente, eu Nossa, eu amei Do jeitinho que eu gosto Eu vou colocar no corpo agora Pra vocês verem Coloquei aqui o shortinho Pra vocês verem Tá certo De pontinha de pé Olha, gente Aqui do lado Ele fica muito lindo Dá pra ver minha calcinha Um pouquinho? Dá Porque eu não tenho Uma calcinha Prequinha fininha Mas eu subi Minha calcinha Pra vocês Tentarem, não? É dos dois lados Ó, como vocês verem Dá pra ver Um pouquinho Minha calcinha, né? Mas, gente Achei muito lindinho Ele Lógico que não usaria Com essa blusinha Com outra Mas É só pra vocês verem Atrás Eu gosto, tá? Minha gente De roupinha mais curta Quem me conhece Sabe, né? Então Ele ficou assim Super valorizou Minha bunda E eu amei Minha gente Não usaria com esse Tá? Mas amei O próximo look É essa blusinha Mas a nota Que eu dou Puxou De 0 a 10 É 6 É Não gostei muito Com essa composição Né? Com essa blusa Mas eu creio que Né? Mas assim No tamanho Boniteza Mas ainda não é meu favorito Gente Então O próximo é essa blusinha aqui Lembrando Não gostei Mas Em outras pessoas Pode ser que fique mais bonito Tudo mais Em mim eu não gostei Gente Não é por nada Porque deu tudo mais É porque eu não gosto De suquinha Então eu não uso Então essa blusinha Ela é pra usar Com suquinha Tá certo? Mas ela é muito linda Gente E a cor é maravilhosa Tipo Com esse short Eu acho que Cairia mais bem Ela Sabe? Só que como eu gosto De suquinha Aí vocês sabem Né minha gente? Mas assim Minha nota pra ela É 6 também Ela é muito linda Eu vou ver se eu compro Um topinho Pra tentar usar Tudo mais E minha gente Ela pode ser usada De vários modelos Tá certo? Então eu vou colocar Aqui o normal mesmo Pra vocês Gente Então Ela é linda Tá certo? Super combinou Mais com esse shortinho Só que eu não gosto De usar suquinha E meus peitos Eles são um pouquinho Caídos Né gente? Porque eu sou gordinha Tudo mais Se eu usasse um suquinha Menos Com aquele bichinho Transparente O peito dava certo Ele é um pouquinho Transparente nos bicos Mas pode usar ele Dessa forma Que eu achei super lindo Combinou com Um shortinho assim É Meus peitos Eles são caídinhos Então tipo Mas pode usar também Das coxas Né? Pra ao contrário Amarrar nas coxas Também dá certo Mas como eu disse Né? Eu não sou muito De usar suquinha E minha nota presta Blusinha é 6 Mas ela é linda Super amei Tá? Minha gente Então Olha Eu coloquei ela Dessa forma Olha atrás Como fica mais bonito Dessa forma Eu amei um pouquinho mais Mas como ela é Um pouquinho transparente É Seria bom com suquinha Né? Então eu vou tentar Comprar um topzinho Porque gente Eu achei linda Ela dessa forma E agora melhorou mais Olha o suor O suor E agora vamos Para o próximo look O próximo look Que eu escolhi Não vou colocar aqui Jamais Para esse mico Aqui é só para ir Minha esposa Umas tardes Tudo bom Nada da bola Né? Não minha gente Coloquei aqui O guardinho certo Com essa calcinha Aqui assim Que ela vai Ficando assim No seu corpo Na câmera Nossa Que calcinha grande Mas em mim Fica perfeita Né minha gente Sou rordinha Para ficar Uma coisa bem Não torano Sabe? Ela ficou perfeita Mesmo E eu amei Minha gente E aí ela É nesse elásticozinho Aqui todinho Para ficar assim Sabe? Babado Toda na renda Aí aqui na frente É uma rendinha vermelhinha Com preto Coisinha mais linda Gente Besse ponto Que look É uma charla De minha Júlia Uh Então Minha gente O próximo look Eu abri Eu fechei É esse Body aqui Tá certo? Gente Esse aqui Pode ter certeza Que é o meu preferido É o que eu mais amei Ele tem essa telinha Aqui ó Certo? Maravilhosa Onde tem essa transparência No pescoço É assim Ele é a coisinha Mais linda Eu super amei Vou colocar ele aqui Para vocês verem No meu corpo E já volto Mas gente Já sei que é 10 a 10 10, 10 mil Porque ele é lindo Gente Minha gente Eu não sei explicar A nota desse body Eu dormi Eu dormi Minha gente Achei muito lindo E já achei Minha festa Do Natal Porque com certeza Eu usarei essa Lógico que eu vou Ver se eu compro Um negócio Para ficar mais Sabe? Aqueles sutiãs de silicone Para dar uma sustentadinha Gente Mas ele é muito lindo Atrás Ele é bem simples Mas na frente Já fez todo o trabalho Certo? Mas gente Eu achei ele muito lindo Eu estou apaixonada Estou apaixonada Jesus Super Minha gente Olha essa transparência Aqui Não sei se vocês estão Dando para vocês verem Que isso aqui Que eu Me apaixonei Fica aqui Aquele negócio Bem Desenhou super O meu corpo Super desenhou O meu corpo Amei 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 Muito lindo Minha gente Super indico Viu? Vou deixar o ID dele Para vocês Está na descrição De todas as peças Mas minha gente Olha isso aqui Super amei Minha nota é mil Para esse bode Já achei minha peça Do Natal Certo? Vou usar super Minha gente Porque achei ele muito lindo Perfeito Perfeito Minha gente Então Próximo look É esse shortinho aqui Maravilhoso Pretinho também Está certo? Preto básico Ele é já um tecidinho Mais fininho Mais uma consistência Bem boa Ele estica bastante Está certo? Aqui nas perninhas Ele tem esse babadinho aqui Feito Uns cortinhos As coisinhas mais lindas Que dá super Aquela valorizada No short Certo? Tem essa partezinha E eu super amei Vou testar agora Ele com vocês Para ver como é que fica Com esse bode Está certo? Minha gente Olha o shortinho Como é lindo Ficou ainda afogadinho Um pouquinho Eu vou achar ele Bem aqui em cima Gente Ficou a coisinha Mais linda Olha esses babadinhos Aqui Que eu achei Super Deu um Estraz Olha que lindo Minha gente Eu super amei Esse Decotezinho Deu todo o charme No short Um simples Bonito E eu amei Aí vocês vão Se vocês gostam Mais embaixo Eu gosto De um short Mais em cima Porque eu gosto De mais curtinho E gente Eu estou apaixonada Apaixonada Por esse look Aqui Amei Minha gente Então O próximo item E na verdade O último Está certo? Desse vídeo Para a gente Encerrar É um baby doll Tá certo? Meus baby dolls Minha gente Estão muito velhos Então Vou tentar Renovar logo Então Eu já fui escolhendo Aqui um queridinho Que eu achei Muito lindo Então Minha gente Olha Ele é bem Simplesinho Tá certo? Mas muito lindo A blusinha Dele Ó As alças É regulável Então pode Aumentar Pode diminuir Ele é bem Basiquinho Branquinho Cheio de coelhinho A coisinha Mais linda Aí veio O shortinho Tá certo? Olha o shortinho Como é lindo Minha gente Branquinho Cheio de coelhinho Também Escolhi bem Grandinho Para ficar A coisinha Mais linda E nesse Kitzinho Aqui Veio Minha gente O tapa Olhinho Tá certo? Que é para quando você for dormir Ver um elásticozinho Aqui Gente Achei super lindo E eu não tinha isso aqui ainda Então agora Eu vou colocar Para vocês verem Minha gente Coloquei aqui Para vocês verem Lembrando Minha nota Para o short Foi 10 Também Super amei Gente Olha que bebê Tá lindo Super amei Super ficou soltinho Não vou colocar Máscara Minha gente Que eu estou De maquiagem Para não sujar Tá certo? Mas olha Super lindo A blusinha dele Super folgadinha As alças Podem regular Tá certo? Vou abaixar mais a câmera Para vocês Verem o shortinho Gente Super folgadinho Olha isso aqui Super estica Maravilhoso Achei super lindinho Olha isso aqui Olha atrás Como ele é lindo Gente Eu amei 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 Vai ser O meu bebidão Da vida Achei ele muito Lindinho Bem soltinho Gostei Porque ele veio Bem folgado Sabe Não é aquele negócio Ai Tá rochado Tá apertado Não Ele é bem soltinho Mesmo Ó Achei super lindo Minha nova Para ele Ai mil Porque eu amei Também Minha gente Então Vem encerrar o vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Não esqueçam De deixar seu like Lembrando Todos os códigos De todas as roupas Que eu usei aqui Com vocês Vai estar na descrição Do vídeo O link do site Para vocês Verem outras novidades Também Lembrando Minhas seguidoras Vocês tem desconto Então vão lá Tá certo? Tá aqui no link Na descrição Gente Espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo Se vocês gostaram Comentem bastante Para eu estar trazendo Vídeos assim Mais para vocês Tá certo? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau